Curiosidades sobre o Stardew Valley. No Stardew, no outono, tem o Festival do Orvalho. Nele você troca suas fichas por itens de decoração na lojinha. Você só pode pegar um item de cada, e essas fichas você ganha no festival. O método mais fácil de conseguir as 3.400 fichas pra pegar todos os itens é jogando na roleta. Porque ela tem uma vantagem de cair 75% das vezes no verde e 25% no laranja. Então aposte sempre metade das suas fichas pra não correr mais riscos. Mais curiosidades no canal.